Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine no ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Eu sou aqui com mais um vídeo, dessa vez pra soltar uma daquelas planilhas polêmicas aí sobre o Black Desert. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link pra planilha que eu vou mencionar, mas antes é bom que eu explique algumas coisas sobre ela pra já não criar mais polêmica do que talvez ela crie. Nessa planilha vocês vão encontrar dados de duelos de todas as classes contra todas as classes. Teoricamente ela foi feita por um player japonês que pegou todas as classes com mais ou menos 254 de PA e 300 de PD, se eu não me engano. Todas as classes que participaram desse teste estavam no softcap ou um pouco a mais até. E na tabela vocês vão encontrar também lá uma planilha chamada referências que contém a tabela original em japonês, a tabela traduzida já em inglês, um link pra discussão que tá sendo feito no Reddit sobre isso aí. E a postagem oficial que foi feita lá no fórum japonês pelo cara. E desde cara eu queria também agradecer aí muito ao Flaser e o Askar, que foram as pessoas que me passaram essa tabela. Outra coisa é que segundo a data da postagem que foi feita pelo jogador japonês, essas informações são agora bem atualizadas, né? Depois aí que foi feito já essa atualização que deu um buff nos greves. Na planilha você vai encontrar os dados que ele colocou ali, onde ele pegou cada uma das classes e fez 10 duelos com cada uma das outras classes e anotou esses resultados lá. É óbvio que não dá pra você bater o martelo e dizer claramente só com base nesses testes que uma classe é isso ou é aquilo, mas certamente é um teste muito interessante que mostra um patamar razoável do desempenho de cada uma das classes dentro do Shizumi. É meio complicado fazer a tradução do post em japonês que o cara fez, mas ele lá faz uma descrição bem completa do porquê, né? Que ele acha que a situação das classes é essa que ele tá apresentando agora. Não é um post muito vazio, ele é até bem longo, com bastante informação, mas traduzido do japonês pro inglês ou do japonês pro português é uma tarefa meio complicada. Se vocês quiserem, o link vai estar junto com a planilha lá na tabela de referências. De qualquer forma, uma das coisas que ele menciona lá, ou pelo menos deu a entender que era assim, era que todos os jogadores que participaram desse teste também tinham, além do gear bem alto, bastante experiência com as classes, o que faz sentido pra fazer um teste como esse. Tudo que eu fiz foi pegar os dados dessa tabela, que estava em uma imagem, né? E joguei no Excel de forma que a gente pudesse melhorar a visualização dos dados e com isso eu gerei um gráfico, né? Que vocês vão conseguir ver quando vocês abrirem a planilha aí. Sinceramente, eu achei esses dados muito interessantes, principalmente quando você visualiza o gráfico de vitórias e derrotas, você percebe que as classes não estão tão distantes uma das outras, né? As três classes que estão muito fora da curva são o Berserker, né? Que fica em primeiro lugar aí com o maior número de vitórias, a Mística em segundo lugar, mas muito próxima do Berserker, e a Domadora, que tá um pouco distante das outras duas que eu mencionei, mas já acima das outras classes. Já as outras classes ficam numa linha não muito diferente uma das outras, o que é um dado interessante, porque segundo esse teste, parece que as classes não estão tão desbalanceadas assim. Ou pelo menos o índice de vitórias e derrotas delas contra as outras classes não é tão distante, né? Tem algumas classes que parece que tem os seus arco inimigos, né? Onde as derrotas são maiores, mas no geral as classes conseguem se enfrentar de forma meio equilibrada. Com exceção do Mago e da Bruxa, que são as únicas duas classes que estão com desempenho lá embaixo no X1 nessa tabela aí. Se a gente fosse usar essa tabela como referência pra dizer quais são as melhores classes no X1, daria pra dizer tranquilamente que as classes estão bem equilibradas, que você pode escolher qualquer uma delas, que você vai conseguir se desenrolar muito bem. Com exceção, né, do Mago e da Bruxa, porque aí nessa tabela o negócio tá feio pra eles. Mas é isso, o link tá aí na descrição. Novamente obrigado aí ao Askar e ao Flaser por terem me dado o toque dessa informação que tava rodando aí. Comentem o que vocês acharam desses resultados aí, se vocês concordam, discordam, o que vocês pensam sobre, a gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso, quem puder curtir, compartilhar e assinar o canal ajuda demais, como sempre, e essa parada. Aquele abraço e fui!